Será um projeto inovador em todo o Brasil, onde será construído um grande complexo de todas as delegacias especializadas com atuação estadual. Isso com certeza facilitará o acesso da população, melhorará as condições de trabalho dos policiais e até mesmo a otimização das investigações, uma vez que estará centralizado em todo, em um lugar só, todos os serviços prestados por essas delegacias especializadas. Doutor, o senhor já começa respondendo, tocando um ponto importante, que é a condição de trabalho da Polícia Civil do nosso estado de Goiás. Muitas vezes não é boa, falta efetivo, muitas delegacias velhas, falta de estrutura. Esse complexo novo, a ideia é melhorar não só a estrutura física, mas também fornecer melhores condições de trabalho para a nossa polícia? Com certeza, nós sabemos que uma vez que concentremos todos os trabalhos em um único local, nós vamos diminuir os gastos, haja vista que temos imóveis alugados, enfim, nós podemos diminuir gastos, seja com serviços prestados pelas concessionárias. Então vamos otimizar os trabalhos, vamos dar melhores condições de trabalho aos nossos servidores e também, principalmente, a população que busca os serviços da Polícia Civil. Doutor, onde vai ser e quando deve ficar pronto esse novo complexo? Bom, nós estamos planejando já há algum tempo e vai ser exatamente ao lado da Escola Superior da Polícia Civil, que é o Centro de Formação e Capacitação da Polícia Civil. Por isso que nós falamos que é um trabalho e um empreendimento inédito no Brasil, onde vai ser o maior complexo de delegacia de Polícia Civil do Brasil, onde vai ter não só as delegacias especializadas, mas também a Escola Superior da Polícia Civil. Isso vai facilitar a capacitação dos policiais. Quando que deve ficar pronto? Já tem alguma previsão para o início das obras? Olha, nós temos as melhores perspectivas da rapidez da construção dessa polícia, desse complexo. Por quê? Pela primeira vez no Estado, e está sendo realmente um piloto, nós vamos fazer um processo de licitação, onde vamos oferecer imóveis da Polícia Civil, ocupados pela Polícia Civil, em troca para que a empresa ganhadora dessa licitação construa e aparelhe também todo esse complexo. Então, a empresa ganhadora, vencedora, vai ter interesse em terminar o mais rápido possível, porque somente depois de tudo pronto é que vai haver essa transferência dos policiais dessas delegacias para o complexo. Então, de uma forma que não vai ter gasto de recursos diretamente do Estado, recursos em espécie, vai ser uma permuta. Isso é uma modalidade hoje utilizada pelo Exército Brasileiro. Doutor, nesse período de pandemia, a gente viu também uma mudança no trabalho da polícia, passando para o online ainda mais. Qual é a situação hoje do atendimento, principalmente ali nas especializadas, para as pessoas que estão assistindo a gente, porventura, precisem de uma ajuda da polícia? Está funcionando tudo normalzinho de novo? Queria que o senhor desse a situação do momento para o nosso telespectador. Olha, realmente nós estamos nessa situação de pandemia e agora nessa segunda onda, mas estamos aí, o serviço de segurança pública é essencial, não podemos parar. Então, está sendo normal, dentro das condições também de saúde, né, que temos que tomar as cautelas devidas. Mas estamos cada vez mais buscando também a eficiência através do atendimento online. Ok, doutor Heraldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã e, claro, sempre que tiver boas notícias como essa, né, fique à vontade. O espaço aqui está aberto. Assim que começarem as obras, a gente volta a falar aqui, tomara que seja um espaço para que a polícia consiga trabalhar melhor ainda aqui no estado de Goiás e que a população possa ter um atendimento muito rápido e eficaz. E aí